Fala galera do canal, vamos acompanhar juntos nesse vídeo quantos jogadores do São Paulo ganham em 2022 Temos aqui Jandrei e Felipe Alves, 300 mil e 100 mil para Felipe Alves, bom salário né Rafinha 550 mil, Igor Vinícius 250 mil, Wellington 80 mil, Reinaldo 550 mil Léo Pelé com 280 mil, Diego Costa 200 mil reais Arboleda 400 mil, Miranda 650 mil e Ferrares 250 mil Temos aqui duas crias da base, Nestor 130 mil, Pablo Maia 80 mil Andes Colorado 280 mil, Gabriel Neves 260 mil Galopo 450 mil, enquanto Igor Gomes 100 mil Paik 600 mil, Nikão 600 mil mais bônus Temos Luciano 400 mil, Caleri 800 mil Posto 720 mil reais, André Anderson 150 mil reais Marcos Guilherme 300 mil, Eder 700 mil, Alisson 300 mil Sendo 150 mil, sendo 150 mil bancados pelo Clínio Então é isso galera, obrigado por acompanhar o vídeo Não esqueça de deixar seu like, seu comentário e inscrever-se no canal Temos vídeo de todos os times brasileiros Flamengo, São Paulo, Corinthians, Santos, Palmeiras Qual é o seu time, acompanhe e deixe seu like Fique por dentro de tudo o que rola com o seu time favorito Até a próxima pessoal Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti